No outono ou no inverno existem locais únicos que aquecem a nossa alma. Locais mágicos por entre nuvens, vales e montanhas. Aldeias presépio para serem descobertas e visitadas. A cidade com vista para a serra, a maior de todas as estrelas. A natureza que amamos e a natureza que nos ama. Ver e sentir as mãos que fazem o mais famoso queijo português. Uma estrela com sabor mais divinal em tempos frios. A maior feira do queijo Serra da Estrela do País. Gastronomia Beirã, para comer e chorar por mais. Cores que brilham nos olhos por entre árvores centenárias. Festas em tempos de vindimas. Vinho que nos dão junto ao calor da lareira. Sopas para aquecer o corpo. Enchidos que apimentam a alma. Bolos e bolas em fornalanha. Castanheiros e castanhas em santuários de fé e encontros. Festas para espreitar, envolver e comprar. Depois há que queimar calorias. Rios que pode navegar mesmo que a água não convida mergulhos. Passeios por pontos medievais e caminhos intemporais. Viagens a pedais, pureiras e casas de granito que guardam cereais e memórias sem tempo. Um sem número de vivências e experiências que marcam e ficam. Um misto de sensações para viver e abraçar. Venha e descubra a Oliveira do Hospital.